Aplota e vovete que mexe com a mente De quem ta presente a sua criança ali em Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexer o bumbum tam tam Vem mexer o bumbum tam tam Vai mexer o bumbum tam tam Vem mexer o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant É flota igual belte que mexe com a mente Quem tá presente, as novinha da alien Fica loucone se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem mexe o bumbum Vai mexe o bumbum Vem mexe o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Outra com o bumbum Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Pai 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 Pai